Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro evento relacional Dias do Pro. Alguém é o que na Rua Merlin foi feito a pensar para os profissionais que nos visitam. Já sabe que muitos podem acompanhar ao longo destes dois dias através das nossas redes sociais Facebook e Instagram. A nossa agenda pode ser consultada através do nosso site em lorruammerlin.pt. Bom dia, Marta. Olá, Rui, bom dia. Aproveito para desejar as boas-vindas a quem nos acompanha desse lado. Seja bem-vindo ao primeiro evento relacional dos Dias do Pro. Como o Rui disse, é o primeiro evento que a Rua Merlin está a proporcionar para os nossos clientes profissionais. E por isso, hoje temos aqui um convidado muito especial. Pedro Cabral, bom dia. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Olá, Pedro. Bom dia. Obrigado pela tua presença. Muito rapidamente, explica-nos qual é o teu papel, a tua missão na Rua Merlin, só para percebermos. Muito bem. Bom dia, Rui. Bom dia, Marta. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os que nos veem e nos escutam. Bem-vindos a este primeiro evento relacional dedicado aos profissionais do Rua Merlin. O meu nome é Pedro Cabral, eu sou o diretor do Projeto Pro na Rua Merlin, que visa começar a cuidar de uma forma diferente deste tipo de clientes que nós temos. Pedro, o que é que é um cliente profissional? Para o Rua Merlin, o que é que são estes clientes profissionais? É um cliente profissional, é um cliente frequente, mas com necessidades bastante diferentes daquelas que são o nosso cliente habitual, o cliente final. Pode ser um construtor, médio, pequeno, grande, pode ser uma empresa de manutenção, pode ser um especialista, um carpinteiro, um eletricista. Já temos hoje mais de 20 mil clientes profissionais que nos visitam online e através das nossas 48 lojas espalhadas por todo o país. Portanto, desde que seja um especialista que esteja ligado ao nosso ramo, não é? Ao Rua Merlin, à construção. Sim, que esteja de alguma forma ligado com o que é o nosso negócio. O que é que a Rua Merlin tem para oferecer a estes clientes profissionais? Para além daquilo que hoje já temos, recolha de enturo, acompanhamento de obra, de uma série de serviços dedicados e exclusivos para o profissional, pois iremos ter também mais disponibilidade de produto, uma série de referências, uma gama construída juntamente com eles para os profissionais, portanto, nos quais iremos escutar e iremos ter uma gama mais completa e de maior disponibilidade de produto. Vamos ter preços exclusivos para os profissionais, também promoções exclusivas, semanais, com a boa frequência e uma equipa que os irá acompanhar, receber em loja e irá acompanhar. Portanto, a Rua Merlin está a começar a promover cada vez mais produto e disponibilidade para esta tecnologia de cliente. Para além de que, hoje, a compra do profissional em loja irá passar a ser muito mais ágil, porque associado a uma compra ágil, pois tempo é dinheiro e o profissional quer chegar, comprar e sair com rapidez. Pedro, e tu que estás à frente deste projeto para os profissionais, o que é que tu esperas destes clientes? Bem, o que espero é muito simples, é importante que nos deem feedback sobre aquilo que é o nosso desempenho, nos vão comunicando junto das nossas equipas, junto de todos os canais com que trabalham connosco, nos vão dando feedback. Porquê? Porque nós queremos passar de fornecedor, portanto, aquele fornecedor que alguém que chega e que compra um produto e que sai, é um parceiro estratégico, portanto, ser alguém que o profissional leva em todo o seu negócio e considera dentro de apoio para todo o negócio e todo o desenvolvimento do seu negócio. Portanto, haver aqui uma parceria das duas partes também, entre o cliente e nós, Lua Merlin, não é? Sim, sermos parceiros estratégicos de negócio, esse é o objetivo. Para quem está a assistir e ainda não é parceiro, não tem como parceiro a Lua Merlin e é um cliente profissional, como é que deve ver a Lua Merlin como um parceiro estratégico para o seu negócio? Rui, aquilo que nós queremos é construir relações de confiança continuadas no tempo pelas pessoas, não só com o cliente particular, mas também com o cliente profissional. Uma relação de confiança é sentir que a Lua Merlin está sempre ali disponível para colaborar em todas as áreas da atividade do profissional. E, portanto, nós iremos conjugar uma série de necessidades, logo, questões que ele necessita, no início, a possibilidade de estoque, uma gama adequada, uma compra ágil, preços próprios e especiais alinhados com o mercado, ter um acompanhamento de obra. Nós estamos a construir equipas que estarão exclusivamente dedicadas ao cliente profissional. Para além disto, iremos ter todo um conjunto de apoios de serviços onde o cliente profissional se poderá basear para aguentar e para exportar todas as boas fases da sua obra, do desempenho da sua obra. Portanto, o cliente profissional irá ter todo o apoio junto da Lua Merlin. Mesmo à manhã, se ele quiser criar um site, ele terá pessoas com conhecimentos de tecnologia suficientes para o ajudar a criar um site e a desenvolver a sua atividade. No fundo, queria-se uma proximidade com o cliente profissional. Exatamente. Existe uma proximidade, existe uma colaboração frequente e uma disponibilidade permanente para ajudar este tipo de cliente e toda a sua atividade. Este é o objetivo que nós pretendemos para a Lua Merlin. Aliás, este site também vai ajudar a que tenha maior visibilidade para as pessoas de fora. Sim, o nosso site vai ser desenvolvido e terá uma porta também para o cliente profissional, onde ele entrará e onde se registrará, será uma porta exclusiva. Aquilo que os profissionais terão é acesso a um conjunto de benefícios exclusivos para melhor funcionar e trabalhar com a Lua Merlin. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu. Obrigada, Pedro. Obrigado, Marta. O resto de um bom dia e um muito bom dia de profissionais. Obrigada. Obrigado a todos por estarem presentes. Carro-te esperado. Obrigado também. Já sabe que ao longo destes dois dias podem acompanhar a nossa agenda através do nosso site, nas nossas redes sociais, as redes digitais, Facebook e Instagram da Fommerland. Mantenha-se na nossa companhia e já a seguir iremos ter uma demonstração no produto da danosa e impermeabilização de turminosa. Fique na nossa companhia. Obrigado e muito bom dia. Bom dia, até já. Até já, bom dia. Obrigado.